Queremos ver, eu quero mexer, eu quero mexer Pra tirar a sonhar, você não queremos ver Eu quero mexer, eu quero mexer Eu quero mexer, eu quero mexer Eu quero mexer, eu quero mexer E bora cacattário que ela lutou Ou outra canção Eu quero mexer, eu quero mexer Eu quero mexer Desce việc na balada do que tinha uma boda Eu o acampenhada Eu perdi a minha Desce việc na balada E o pedido da moça, que é o papilão E o que é a sua época, você vai ter que ver E o que é o que é, o que é o que é E a sua época, você vai ter que ver E o que é o que é O que é o que é, o que é o que é O que é o que é, o que é o que é, o que é o que é